Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá. O programa Mais Saúde de hoje é muito especial. Porque ninguém gosta muito de falar sobre síndromes. Mas a síndrome de Down é uma situação em que a nutrição pode ajudar tanto, mas tanto, que quando eu ouvi uma parte da aula dessa minha colega de pós-graduação, porque nós estamos assim, tem um grupo fazendo a primeira pós-graduação materno e infantil, que a nossa querida Andrea Fricks organizou. Então, tem gente do Brasil inteiro que se reúne e se reúnem inclusive pessoas que vão dar aula nessa pós. E uma delas é essa minha convidada de hoje e que realmente a aula que ela deu para o grupo descortinou, vamos chamar assim, uma série de coisas na minha ideia de nutricionista. Porque eu jamais imaginaria, eu sei o quanto nós podemos ajudar no livro Nutrição, Saúde e Fertilidade. Eu sei o quanto nós podemos contribuir para uma melhor gestação, numa melhor programação metabólica. Mas eu desconhecia que se esta mulher está gestando uma criança diagnosticada com síndrome de Down, que através dessa gestação, com a suplementação adequada, eu poderia contribuir imensamente para minimizar todas aquelas ocorrências que nós sabemos que são muitas nas crianças que nascem portadoras da síndrome de Down. Então, hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, é a doutora Tiziane Aragão, que eu estou muito feliz, ela é lá de Fortaleza, gente. Tiz, obrigada. Tiz, querida. Olha, gente, faz tempo que eu estou querendo essa pauta, por favor, Tiz. Sim. E no dia 21 agora, que passou, nós tivemos, nós estamos no momento, né, da semana da síndrome de Down, etc. E deu tudo certinho para que hoje ela estivesse presente aqui no nosso programa e falasse tanta coisa boa que você passou para a gente naquela aula. E eu fiquei falando, não, eu preciso trazê-la no Mais Saúde. Bem-vinda, Tiziane. Grata, querida. É uma honra para mim estar aqui com você, tá? Sotaque gostoso. É, o dia 21 de março, né, ele foi escolhido porque 21 é o número do cromossomo que tem a mais um cromossomo, né, que são dois cromossomos e um a mais que fazem três cromossomos. Então, 21 do 3. Então, foi essa data escolhida, né? Isso. O que vai ser a tônica desse programa é um alerta, porque você me deixou muito chocada quando você me contou o número de mulheres que abortam no mundo inteiro quando sabem que estão gestando uma criança com síndrome de Down. Queria que agora você falasse e discursasse um pouco sobre esse tema. Tem uma geneticista nos Estados Unidos que ela desenvolveu um exame genético para saber se a criança, se a mãe está gestando uma criança com síndrome de Down com precisão, né? Até então não existia. A gente tinha um exame só que é invasivo, mais invasivo, né, que é a aminocentese. Mas ela desenvolveu um exame genético, um exame simples, um exame de sangue, só que foi um pouco como um tiro no pé. Ela desenvolveu esse exame para que a gente possa ter uma intervenção mais cedo, né? E esse exame fez com que, nos Estados Unidos, a gente tem os índices de hoje mostram que está em torno de 60 a 65% das mulheres que têm o diagnóstico que abortam, que não levam à frente. Porque lá nos Estados Unidos, eles têm uma lei que permite interromper a gestação a partir de determinadas patologias, síndromes, né? E a maioria, então, opta justamente por interromper. Agora, eu fiquei mais chocada ainda no slide seguinte que vocês vão ver. Ticiana, o que é aquilo? 92% na Europa, em termos de França e Inglaterra? É o que a gente pensa, assim, né, que é um continente, né, europeu que a gente acha que tem, assim, um maior desenvolvimento, um maior esclarecimento. E a gente vê o quê? 92% de crianças que poderiam nascer, né? Eu trato tantas crianças com síndrome de Down, pessoinhas, assim, tão especiais, né, que poderiam estar vindo ao mundo, né? E aí, o que é que a gente vê, né? 92% e a gente pode mudar esse quadro, né? Na medida que a idade vai avançando, avança também o risco. Mas hoje, a gente já sabe, já existem estudos mostrando que o contrário também é na mesma velocidade. Do mesmo jeito que as mulheres mais velhas, né, têm mais chance de terem filhos com síndrome de Down, as mulheres mais jovens, tipo, crianças, que geram outras crianças, né? 11, 12 anos, quanto mais jovem, maior o risco de desenvolver uma neoploidia, né? Aí, esse é o maior grupo de risco, tá? Aí, nós temos também um grupo de risco das mulheres que têm um polimorfismo, que é um defeitinho genético, né, no MTHFR. Aquela famosa enzima, inclusive, que o professor Coimbra, quando esteve aqui conosco, também falou a respeito, que é uma deficiência numa enzima que metaboliza o... A gente chama ácido fólico, mas o ácido fólico em si, ele não existe, né? Na natureza, ele é o folato, né? E aí, você tem uma observação super interessante também para colocar, né? Isso, é que as mulheres que têm esse polimorfismo, elas têm um risco aumentado de gerarem filhos com síndrome de Down, né? E esse risco, ele é transgeracional, quer dizer, ele pode ser transmitido da avó. Então, a alimentação da avó, né, influencia na geração do neto dela, né? Se ela estiver gerando uma menina, né? Porque a primeira meiose, ela ocorre ainda quando essa menina, ainda é o embriãozinho que está lá na barriguinha da mãe. Exatamente. Então, se essa mãe tiver uma deficiência em folato, ela pode, né, gerar um, vamos dizer assim, um defeito nesse embrião e esse embrião vir, quando crescer e ser mãe, gerar uma criança com síndrome de Down. A gente sabe que hoje todo mundo, assim, pensou em ficar grávida, o povo já coloca uma quantidade imensa de ácido fólico, né, para ser suplementada. E essa mulher, como também nós, a gente não consegue metabolizar isso corretamente, né? Isso. Um ácido fólico que é a forma farmacêutica não natural, que como está na natureza na forma de folato, como é que a gente vai administrar esse ácido fólico no organismo? É, o que acontece é que na mulher que tem o polimorfismo, ela não vai metabolizar esse folato, esse ácido fólico, ele não vai se transformar em folato para ser metabolizado, e aí ele vai ficar sobrando no sangue, isso pode ter algumas consequências, inclusive vários estudos já apontam que aumenta, inclusive, o risco de câncer, né? Então, assim, o mais indicado seria suplementar o metilfolato, né, na forma ativa, e que a natureza é tão perfeita, né, que os alimentos já estão dessa forma. Exato. Nós temos a beterraba, nós temos o suco de couve, o suco de couve, folhas verdes, o abacate, né, que já estão na forma ativa. Exatamente. Que é a forma que a natureza traz para a gente, né? Que esse é o nosso papel, né, trazer isso. E tem mais algum fator de risco? Nós falamos dois. A idade, o polimorfismo e... Existem outros estudos mais recentes também falando do hipotiroidismo subclínico, né? E aí a gente, o hipotiroidismo subclínico, ele entra na programação metabólica, né? Que a gente fala tanto de programação metabólica, né? Exato. Em relação a outras doenças, síndromes, até autismo, né? E a síndrome de Down também está aí. E aí vem uma linha de corte muito tênue, né? Sim. Então, o que você considera que nos estudos você também vê na sua prática clínica? Porque, gente, é diferente uma pessoa que dá apenas aula, de uma que dá aula, mas tem uma coisa fantástica que é experiência clínica, né? Quantos pacientes com síndrome de Down você... Ah, não sei contar. Ah, tem centenas. Centenas. Então, me diz uma coisa. Qual seria aquela linha de corte subclínica, onde a gente já tem que ficar esperta que ali, aquele TSH está mostrando esse hipotiroidismo subclínico? 2,5. 2,5. 2,5. Então, a mulher está pensando em engravidar, o ideal é que ela comece realmente a fazer uma preparação, né? Se preparar, fazer exames, procurar um médico, procurar uma nutricionista, né? Especialista no assunto, para poder realmente ela fazer essa preparação e ela estar bem, né? Sim. Regular essa tireoide. O ideal de uma tireoide, você coloca como... 1,5, 1,2. Isso, perfeito. Abaixo de 2. Perfeito. Mas, vocês vão ver que nós já estamos indo para o nosso intervalo e, no próximo bloco, a doutora Tissiane vai explicar o que a nutrição pode fazer para, justamente, ajudar essa gestante a gerar uma criança, digamos assim. O que acontece? Vamos dizer o seguinte. Então, através da nutrição, assim, só para deixar aquele gostinho, né? Para o pessoal que vai estar nos acompanhando, o que é que essa criança consegue melhorar ainda no ventre materno? Principalmente o processo de neurodegeneração. Desacelerar esse processo de neurodegeneração que começa desde a gestação. Olha aí. Então, são coisas assim extraordinárias. Já se fala, inclusive. Em restaurar a neurogênese, a restauração da neurogênese, que é o processo de nascimento e apoptose e morte dos neurônios que acontecem no início da gestação. Então, gente, tem muita novidade. Nós vamos para um breve intervalo e vocês vão ver que intervalo aqui na Canção Nova não é espaço vendido de publicidade. O que nós temos aqui é apenas avisos de programas, da programação, né? Dos acampamentos da comunidade, dos livros que são vendidos, para que cheguemos aos 100%, que é a nossa grande campanha e o nosso desafio de todos os meses, né? E isso é graças à sua generosidade. Então, toda vez que você faz uma doação, que você compra um produto de evangelização, que você compre um dos nossos livros, do Dr. Roque, meu, nossas palestras, né? Você está ajudando essa comunidade, a comunidade Canção Nova, a fazer programas que nem esses, onde a gente vai poder falar coisas no próximo bloco, que não tem nenhum anunciante ali dizendo assim, não fala não, não deixa essa doutora falar que está estragando o meu produto. Mas nós vamos num breve, breve intervalo e voltamos já já. Retornando ao programa Mais Saúde, viu rapidinho, né? E não tem propaganda, porque essa obra é uma obra de Deus e é você que faz com que ela aconteça. Deixa eu aproveitar, antes que a doutora Ticiane agora comece a falar, que eu prometo que eu não vou interromper, porque é muita informação, um beijo enorme para os nossos irmãos portugueses que nos assistem. Então, você será vista lá em Portugal, porque nós temos uma casa de missão em Fátima, que faz depois toda a retransmissão. Um beijo grande para todos. Tice, doutora Ticiane, daí o que a nossa nutrição pode fazer por essa criança em gestação? Então, nutrição é vida, né Gisela? Assim, e aí o que é que a nutrição vai fazer? Diminuir realmente, como eu falei, desacelerar essa neurodegeneração, que já começa, os estudos mostram, que já começa desde o início da gestação. Esse processo de aumento do estresse oxidativo, por conta do excesso de material genético, aí eu tenho um excesso de estresse oxidativo, e isso vai fazer com que esse processo de neurogênese, que acontece no início da vida, isso vai prejudicar os neurônios, vai fazer com que os neurônios fiquem defeituosos. A gente pode até imaginar assim, fazer uma analogia, pensar que o neurônio, como uma árvore, uma grande mangueira das pessoas que não têm síndrome de Down. E na pessoa com síndrome de Down, eu posso pensar que é num pinheiro. E você vê a diferença, bem mais ralinho. Então, isso faz com que os impulsos nervosos passem mais devagar. Além disso... Esses impulsos nervosos, tem um slide que vocês vão ver agora, porque você está vendo aquele canguruzinho, né? Que é o que? O rapidinho, né? Então, quem não tem síndrome de Down, o canguru vai aceleradinho. E já na criança, com síndrome de Down, é mais lento, não é isso? Isso. Isso por conta das falhas na bainha de melina, que ela é como se fosse o material que encapa o axônio, que protege o axônio. Eu sempre falo que é como se fosse um fio encapado. Um fio encapado, isso. A capa é a gordura que protege. E aí, para essa gordura, o que você gosta de dar? É, aí eu gosto muito do ômega 3. É importantíssimo, já começa na gestação. Mas é um ômega diferente, não é um ômega normal. Não, é o DHA, que é a bainha de melina formada principalmente de DHA. Então, eu utilizo DHA, eu utilizo probióticos, né? Tá. Para melhorar o intestino dessa mulher, melhorar a imunidade dela e do bebê também. Usa uma suplementação diferenciada. Existe uma suplementação no mercado, uma suplementação internacional, que é voltada para a síndrome de Down, que se chama Nutriveni. Isso. E a Nutriveni tem uma suplementação pré-natal para as mulheres. É americana, né? Uma americana. Ok. Tá, e que pode se importar, é um suplemento que vale a pena, porque ele vai melhorar esse processo de neurogênese, né? Que a gente fala, né? Melhorar esse processo e vai fazer com que diminua, né? Esse processo de neurodegeneração. Principalmente, a criança já nasce com uma cognição diferenciada. Já tem muitos estudos de crianças que já, que a mãe era suplementada e que já nasceram e que há uma comparação com crianças com síndrome de Down e crianças neurotípicas. E essas crianças têm um desenvolvimento muito melhor. Olha aí, gente. Então, assim, só isso já tem... Nossa. Tem um outro suplemento também, que é o EGCG. Ai, gente, ó. Epigalo-Catequina-3-Galato. Tem no chá verde, mas você não vai dar chá verde para a gestante. Não pode, não pode. Por conta, justamente, da cafeína. Da cafeína. Mas a gente extrai, né? Isso. A farmácia de manipulação, enfim, os laboratórios, eles extraem essa... Epigalo-Catequina-3-Galato, que tem aí o nomezinho bonito para vocês, já na forma de uma suplementação própria, né? Própria, isso, para a gestante, para diminuir essa expressão mesmo, né, do gene e diminuir essa expressão, essa neurodegeneração. Já preparando já essa criança, né, para no início da vida, para ela ter um desenvolvimento neurológico melhor. Porque o que mais caracteriza a síndrome de Down é a deficiência intelectual. Exato. Além da imunodeficiência congênita. Exato. São crianças mais susceptíveis a uma série de situações porque elas têm um problema que você estava comentando no timo, né? Isso, com certeza. E aí, nessa gestante, além dessa suplementação, né, a vitamina D também é importantíssima. Isso é importante para qualquer gestante. Sim. Então, não deixar de suplementar a vitamina D. E uma alimentação de antioxidantes, rica em antioxidantes, o mais natural possível, o mais perto da natureza que puder. Mais próxima da natureza, de natural, né? Da sua região, da época, né? Isso. Da época, frutas regionais, da época, usar a fruta da época, né? Os verdes escuros, né? O nosso suquinho verde tão bom. Nossa. Usar os tubérculos, o que a gente tem na natureza. Exatamente. Que isso aí, eu acho que é básico. Tem um nutriente também muito importante, que ele está no Nutriveni, que é a colina. Gente, colina está na gema do ovo também, né? Sim, importantíssimo, né? Está na gema do ovo, está em vários outros nutrientes, mas mesmo estando na gema do ovo, eu suplemento com colina, né? Uma suplementação mais voltada, né? Para essa mulher, porque também vai auxiliar, né? A colina é um precursor do acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo, né? E vai fazer com que essa criança, quando nasce, ela tenha a cognição melhorada, atenção, concentração. E tudo isso vai fazer um diferencial na vida dela. Cristina, a gente precisa deixar seu contato, né? Então, quem quiser escrever, chamar você para a palestra, ela vive num avião pendurada. Você não vai dar conta? É, meu marido disse que eu tenho mais hora de voo do que as aéreo moça, dá gol. Pois é, mas realmente a gente não pode represar informação, né? Por isso que eu queria tanto trazer você aqui. Eu agradeço muito, porque assim, eu acho que tem que disseminar essa informação, a gente tem que formar mais pessoas também, né? Que olhem para a causa da síndrome de Dow, né? Não só da síndrome de Dow, como das outras síndromes, das crianças que têm necessidades especiais. Isso. E que a nutrição, cada vez mais eu me apaixono, porque cada vez mais a nutrição vem mostrando resultados, assim, incríveis. Não, e que no começo os médicos até chamam a gente de exageradas ou outras coisas, mas depois esses mesmos médicos mandam os pacientes para nós. Bom, nós vamos agora para o nosso momento de espiritualidade, que tem tudo a ver com esse tema também. E, Ticena, a gente vai, então, contar com você para o próximo programa, que aí a gente vai falar dessa criança quando nasce, a amamentação, a importância, algumas técnicas, e realmente a experiência da Ticena vai, assim, ser ótima. Nós estamos aqui com o contato dela, para vocês já querendo mandar um e-mail, enfim, né? Entrar em contato. E chamar o Padre Eliano já me despedindo de vocês e aguardando todo mundo no próximo programa Mais Saúde. Minha saudação à doutora Gisela e também a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde, onde nós temos essa proposta tão bela de que cuidando do nosso físico, do nosso corpo, da nossa mente, nós também cuidemos da nossa espiritualidade, ou seja, da totalidade do ser humano. Nós enxerguemos realmente essa realidade como um conjunto, que é tão importante. Nas várias colunas que compõem a nossa vida, nós percebemos que devemos cuidar de todas, não desprezar nenhuma delas, porque já que trabalhando como um conjunto, nós temos melhores condições de dar uma resposta de vida de qualidade. Se nós desprezamos alguma coisa, sem dúvida, isso vai nos custar muito caro. Por isso, eu quero chamar a atenção sobre um texto da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24. E Paulo, dirigindo-se à comunidade de Éfeso, vai falar da seguinte forma, Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Nós deveríamos, meus irmãos e irmãs, e aqui eu cito o texto também do livro do Gênesis, que nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Independentemente das situações da nossa vida, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. Então, é muito especial nós contemplarmos essa realidade com esse conceito. Eu fui criado à imagem e semelhança do amor. Então, o profundo do meu ser, o profundo da minha vida, da minha existência, a criação aconteceu à luz daquilo que Deus é. Deus é amor. Portanto, por isso que eu tenho que me renovar constantemente com relação aos meus sentimentos, para que realmente eu possa me revestir do homem novo. Caso contrário, nós vamos nos deixando tomar por tantas coisas na nossa vida, que vão nos atrapalhando. Então, deixar-se renovar por esse dom, por essa graça da qual eu fui criado, que é o amor, que é Deus, é fundamental. Revestir-vos do homem novo, diz Paulo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. É preciso que nós nos deixemos renovar mais. E para isso, meu irmão, minha irmã, é importante que certos conceitos também se deixem renovar. É muito importante que os sentimentos do meu coração também se deixem renovar. É fundamental que eu abra o meu coração e perceba o que precisa ser renovado em mim hoje, para que realmente eu deixe essa obra do Espírito Santo acontecer. Deixar-se renovar. Se você deseja uma espiritualidade profunda, permita que o Cristo te conduza. Se deixe renovar, para que você possa viver uma vida nova. Que Deus possa abençoar você, para que o seu caminhar seja cada vez mais em comunhão com aquele que é amor, com Deus que é amor. Legenda Adriana Zanotto Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.